Oi gente, tudo bem? Estou aqui para fazer a 17ª mensagem última. Nossa, fazia tempo que eu não fazia as tranças. Enfim, estou aqui de trança de novo, porque o cabelo está curto. Mas deu para fazer e agora está fio reto, não está repicado. Bem-vindo ao meu canal, aqui é tardezinha já. Acho que perto de 5 da tarde. Não sei que horas são aí, que Deus te abençoe. Que Deus tenha abençoado toda essa trajetória das 17 mensagens. Estou aqui por obediência. Ó, os passarinhos estão bem assanhados. Deus tem grandes expectativas sobre a sua vida. Expectativas que você não tem. E expectativas que você não quer. Eu vou deixar claro aqui para vocês que a 17ª mensagem, ela se divide em duas. e a outra que você, aí na sua casa, vai se ajoelhar. Se você puder, se não, faça sentado. Vai fechar os olhos. Pedir para que Deus fale com você. E aí você abre. E aí a primeira, onde seus olhos baterem. Deus vai falar, é, a partir daqui. Você leia, entenda que essa é a mensagem pessoal para você. Porque eu não posso fazer isso por você. Eu passei... Eu completarei 17 mensagens que Deus me usou para transmitir isso para você. Só que ele está me dizendo... Chega. Chega. Sabe? É... Como... A psicóloga mesmo da minha filha tem falado... Deixa ela tentar fazer as coisas sozinha. Né? Colocar a roupa. Se alimentar. Então, assim... Deixa você tentar fazer as coisas sozinha. Né? Alimentar o teu espírito. Cuidar do teu espírito. Né? Porque isso é para você. Não é para mim. Não é para o pastor. Não é para a igreja. Não é para ninguém. É para você. Entendeu? Eu não posso comer no teu lugar. Eu não posso tomar banho no teu lugar. Saber de tomar meu banho. Estou aqui cheirosa. Esquentando água para fazer o café. Estou feliz por estar terminando. Hoje aqui é dia 8 de setembro. De manhã fiz a décima sexta. Que saiu uma mensagem linda. Que é uma promessa de restauração para uma terra arrasada, acabada, para um coração, uma alma, uma vida completamente arrasada. Um lugar onde as pessoas... Uma biografia que as pessoas não esperam mais mudança alguma. Mal falada... Limitada. É... Onde parece que Deus nunca vai aparecer nessa vida. E aí o que Deus falou? Ele aparece na tua vida. Só que ele aparece deixando claro. Eu não estou cego para os teus pecados. Não estou. Tem muita coisa na sua vida que eu quero tirar. É o que ele diz. Da impureza. Né? Décima sexta mensagem. Precisamos recapitular um pouco. Muita coisa na sua vida vai cair. É igual quando a gente... Imagina que... Você mergulhou com o desenho da minha filha, né? A criança vai lá. E ela estava só brincando. É como se até agora na tua vida... Você falasse... Eu estava só brincando. Foi só brincadeira. Agora que vai começar a parte séria. Só que nessa brincadeira... Você ficou cheio de lama. Cascas e cascas. E aí você vai para um banho... Que Jesus joga uma água em você. Você pode até abrir a boca assim... Para tomar essa água. Você pode tomar também. Uma água muito pura. A mais pura de tudo. E aí vai cair naquelas cascas grossas. Sabe? Coisas antigas de pecado. Coisas que você vê. Coisas que você acha que é seu. Sabe? Que isso é da minha personalidade. Da minha identidade. E não é. Como se alguém... Sei lá. Alguém... Em algum momento da tua vida... Pegou uma folha de sulfite e escreveu... O fulano agora é assim. O fulano agora é assim. E pregou nas tuas costas. E você acha que isso é seu o tempo inteiro. Quando você achou. Ao invés de você pegar assim... Olhar e falar... Sai daqui. Isso não é meu. Não me pertence. Você pegou e falou assim... Deixa aí. É meu mesmo. Entendeu? Na Ezequiel 36... Ele diz... Eu não faço isso por você. Ele faz isso... Por quem ele é. Por a identidade dele de pai. Entendeu? Não porque você merece. Mas porque ele vê que você... Realmente precisa... Da intervenção dele. Então ele aparece. Parece que ele estava escondido na tua vida até então. E agora não. Ele dá as caras. Ele... Ele pega a tua vida e diz... Não. Agora sou eu. Agora chega. Acabou. Agora chega. Entendeu? E... Só que você... Como mais... Deus repete a mesma mensagem. Que ele me falou antes. Você sempre recebe a oração. Você sempre vê... Jesus como... Ai um filmezinho. O... O pregador famoso tal. É aquela coisa lá distante. Que você é... Sabe o que? Você é um fã... De Jesus. E você é um... Espectador de Jesus. Jesus não gosta. Nem de fãs. Nem de espectadores. Por quê? Ser fã... É ter um relacionamento... Superficial. Porque o fã... Geralmente... Ele tem... Ele não conhece direito. Ele não conhece Jesus. Entendeu? E ser espectador também. Então a partir desse momento... Você se levanta... Nas tuas pernas estão muito fracas. Você está totalmente fraco. Porque você não tem praticado. Uma coisa que você não pratica... Você fica fraco. Tem um desenho... Eu não sei se é o Wally. Eu não sei se é o Wally. Que é bem legal. Que mostra um pouco isso. Dessa fraqueza espiritual sua. É... Eles vão para o espaço. Morar no espaço. E aí... Eles não andam. Eles ficam numa cadeira... Vai começar a ferver minha água. E... A mensagem está ficando boa. E... Os músculos dele não funcionam. As pernas. Sabe? Eles têm as coisas assim. Eu não sei se você tem as coisas assim. É muito ó... Se nem precisa estalar os dedos... Você já tem. Entendeu? Isso te torna fraco. Isso não te torna forte. Fraco. Espiritualmente eu digo. Entendeu? Materialmente forte. Espiritualmente fraco. Mas isso também te desgosta. Porque eles começam a ficar... Que nada contenta. E aí... A partir desse momento... Você vai precisar sair dessa cadeira. E vai doer. Porque Deus disse... A décima quinta mensagem... Vai doer bastante para você. Seguir Jesus vai doer. Muito. Não é pouco. Você vai chorar. Você... Vai doer pra caramba. Só isso. Doer bem isso. Entendeu? É melhor que doa agora... Do que lá no final. Deus me disse... Para orar por uma situação... Vou colocar aqui no meio das 17 mensagens... Sobre... Sobre esterilidade... E pessoas que já tem certa idade... Ainda não tem filhos. Então eu te chamo... A orar por isso. Em nome de Jesus. Amém? E Deus fez essa pergunta na minha cabeça. Logo que eu saí do banho. Daí eu fiquei assim... Hum... Mas eu acho que isso não é Deus. Por que que veio isso na minha cabeça? Daí eu entrei no quarto. Minha filha estava assistindo desenho. E Deus confirmou. Estava falando assim... Existe um senhor que fabrica muitos brinquedos. Mas existe uma coisa que o entristece. Porque ele não tem nenhum filho. Que é o Gepeto. Daí eu... Nossa, será coincidência isso? Deus acabou de falar de... Sabe? De esterilidade. Pessoas que não tem filhos. E aí eu entro essa frase. Daí o que eu entendi. É que... Esse senhor, por exemplo. Ele tem muito disso. De brinquedos. E não tem ninguém... Pra quem... Com quem... Sabe? A quem agradar. A quem amar. Enfim. E outra coisa que ele me disse. Que eu quero colocar. Porque está no final das 17 mensagens. Ele me disse... Pra orar de novo. Por pessoas por quem já oramos. E não obtivemos resultado. E eu disse... Eu sempre digo... Ah, não. Fala sério. Não. Daí eu abri a Bíblia. E me saiu. Você não quer cuidar dos meus doentes. Você não quer cuidar dos meus coxos. Dos meus cegos. Dos meus... Ai, Senhor. E ele me disse... Aqui você... O que você está fazendo na Terra? Se não é pra orar. Se não é pra... Chamar. Daí eu sinto assim. É... E aí... Ó... Vai linkando. Vou linkando várias coisas. Por quê? Eu vejo assim... Eu... Tô vindo. E tô vindo da luz mesmo. Essa luz. Porque assim... Quando você está com Deus... É... Tem aquela benção geracional. Que... Que... É... Como que fala? Deus esplandeça sobre... A sua face. Alguma coisa assim. Então... Deus brilha pelo teu rosto. Lembrando do testemunho que eu tô lendo. Sobre um rapaz que era mergulhado no pecado. Né? E ele sonhou com a... Com a esposa que Deus daria pra ele. E a irmã... Que nem conhecia ele. Teve a visão dessa moça. E essa moça o quê? Ela esplandecia o quê? Ele... Eles não conseguiam. Nenhum dos dois. Um foi por sonho. Outro por visão. Não conseguia ver assim. A estrutura dela. Física. Tal. A cor dos cabelos. Que eram cacheados. Ela era alta. Tal. Mas não conseguia ver o quê? O rosto. Por quê? Aqui, ó. Sai a luz. Porque era uma moça que estava assim. Eu diria afinada com Deus. Né? Então, a minha visão foi assim. Ó. Estou vindo. Junto com Deus. E há essa luz. Eu vou vindo. E eu faço assim, ó. Aqui e aqui. E aí, eu vou puxando. Puxando o quê? As pessoas. Todo mundo que eu puder. O máximo. O máximo que eu puder levar pro céu. Eu faço assim, ó. E vou... Ai. É, o café tá pronto. Bom, meus queridos. É o seguinte. É... Eu vou acabar descontinuando um pouco a mensagem. Mas... Essa mensagem que você tem que tirar. É a primeira que sair. Se você não gostar. Você não vai trocar. Não dá pra trocar. Tá? Deus me deu uma mensagem. A minha. Que eu não posso revelar. Na verdade. Eu nem ia fazer essa décima sétima. Porque Deus tinha me falado. Eu vou te dar uma mensagem. Que é pra você. Daí eu pensei. Não. Então. Eu vou passar a mensagem aqui. Fazer com eles. E vou falar pra eles também. Que é uma mensagem pra eles. Que é só pra eles. Não compartilhar com ninguém. Só que a minha mensagem. É algo de futuro. Na verdade. É algo que eu até disse. Pra Deus. Que eu não quero. É. Porque. Gera muito compromisso. Gera muita responsabilidade. Gera. Eu acho que. Eu não sei. Mas no meu caso. Eu acho que. Ainda gera guerra espiritual. E assim. O que eu ando pedindo pra Deus. Não é o que ele tem me dado. Na verdade. Quando eu me aproximei. Mais e mais de Deus. O que eu pedi pra ele. Senhor. Eu quero descanso. Já sofri muito. Já. Eu acho que eu já tenho idade. Eu tenho 43. Então. Eu já tenho idade. Já. Não me coloque em guerras. Só que você é a luz. E aí ele sempre vai te colocar. Pra. Estar. Enfrentando as escuridões. Eu perguntei pra ele hoje. Tem algo. Alguma coisa que o senhor pode se referir a mim. Eu vou falar né. Mesmo que você ache que eu tô me achando muito. Mas ele falou uma estrela. Uma estrela. E a estrela. Não sei. Que me lembrou. Aquela estrela. Que os três ex-magos seguem. E chegam até Jesus. Então. A gente tem que. Servir como guia né. Para as pessoas. Até Jesus. Ah. O que que Deus me falou. Vamos voltar para a primeira mensagem. A Inster. Que vai encontrar com o Cherches. Ela vai ter dois banquetes com ele. Né. E aí Deus me disse. Ai. Vamos falar sobre o que. Ai. Sobre cabelo. Sobre. Como eu sou linda. Quer falar sobre o quanto eu sou linda. Pode me elogiar. Eu te elogio. Você me elogia. Né. Cherches. É. Sei lá. E Deus me falou assim. Você encontra com as pessoas. Você elogia elas. Nossa. Tá bonita. Olha o cabelo. Olha as unhas. Mulher. Um amigo né. Elogia o trabalho. Sei lá. Fala sobre tanta coisa. Mas não fala sobre Jesus. Mas não fala sobre Jesus. Jamais não entra nesse mérito. Então você é uma luz. Uma estrela apagada. E as estrelas. O que ele me falou. Mesmo depois que eu morrer. Eu ainda estarei brilhando no céu. Apontando as pessoas para Jesus. E você também. Né. Se você decide ser essa estrela. Mesmo depois da tua morte. As pessoas ainda chegarão a Jesus. Por causa do teu testemunho. Então vai impactar bastante. E aí eu quero falar um pouco. Sobre. O. Descompromisso. Da rainha Esther com o Xerxes. Eu já explico. Esse descompromisso. Da rainha Esther com o Xerxes. É tipo. A salvação individual. Ele estava atrás de uma esposa. Ele gostou de mim. E havia milhares. O que eu vou fazer? E ele. Dispensou uma. Que é a. Ai. Esqueço o nome dela. Meu Deus do céu. Mas dispensou essa. Que eu não sei o nome. E aí. Você entra. Essa rainha Esther entra. Olha só. É outra visão que Deus me deu. Sobre o compromisso dela com o esposo dela. Ela não está pensando nele. E muitas vezes nós somos assim. Ela. Ela ocupa o lugar. Ela é vitoriosa. Diante da situação que ela passou. De orfandade. De pobreza. E sempre vivendo as custas de caridade do tio. O primo dela. Mas é uma situação vergonhosa. Como diz Ezequiel 36. Situação vergonhosa. E aí ela ocupa esse posto. Ela é a mais linda de todas. E ela. Ela carrega. Deus no secreto. Sua origem. As coisas nas quais ela acredita. Ela nunca. Toda vez que ela encontra com ele. É prazeroso. É algo. É obrigação. E é prazeroso. É um contato físico. É um contato. Conjugal. É. 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 É um contato. Até é como deve ser. Só que é algo comum. Não passa disso. Vocês vão entender. Porque ela tem um descompromisso espiritual para comigo. Ela tem um compromisso apenas conjugal. Mas cadê o espiritual? Ela não tem. Ela se julga salva. E ela não quer saber se ele também está salvo. Entendeu? Até porque ela acha. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. O que ele faz. O que ele decide. Ele é adulto. Ele é rei. Quem sou eu que vim do nada? Órfão. Agora até sou alguma coisa. Mas tudo na dependência dele. E se eu digo algo e ele não gosta? Ele manda cortar a minha cabeça. Me manda embora como mandou a outra. Né? Porque ele não é fácil de lidar. Então toda vez que ela encontra com ele. É isso que Deus está me falando. Que você também encontra com alguém. Você não fala de Deus. Porque você tem medo. De perder o teu posto. Perder a tua cabeça. Entendeu? Perder essa amizade. Esse marido. Essa esposa. Você cumpre com o compromisso do mundo. Mas não com o compromisso de Deus. Entendeu? Eu vou pro céu. Mas e o fulano? Será que vai também? A nossa ligação é só aqui da terra. que depois... Ela não fala. Ela não fala sobre Deus. Ela não chama ao arrependimento. E eu estava lendo uma passagem onde na Bíblia que diz. É muito diferente. Não na Bíblia não. No livro do meu devocional. Você acolhe o pecador, mas não o pecado. Então, as 17 mensagens falam de uma grande obra. Em que Deus limpa, tira fora as impurezas. E aí ele faz uma grande obra que vai tirar a tua vergonha também. Entendeu? Mas grande parte da tua vergonha é decorrente dos seus próprios pecados. E da falsa identidade que o diabo criou sobre você. A falsa auto-imagem que o diabo criou pra você. Com palavras firmes, rígidas. É assim que eu sou. É assim que... Não é assim que você é. É como se o diabo tivesse reescrito a tua história. A tua identidade. É aquele papel que colaram nas tuas contas. E aí... Deus está zangado com a Esther. Porque... Cadê o seu compromisso espiritual? Que Deus mostrou nesse último vídeo. Décimo sexto. Eu não buscava essa imagem. O coração de pedra, ele já saiu. Ele tá aqui. Ele tá caindo. E a luz, ele tá saindo. Esse próprio homem, ele tá vislumbrando a pedra na mão dele. Só que ele não quer desfazer. Só que a pedra já saiu do coração dele. Ele não tá vendo. Tá se desmanchando aqui. É a ação de Deus. Contínua. Há mais pessoas orando por ele. É muito lindo quando... Muitas pessoas oram por você e você nunca vai saber. Nunca vai saber. Ore pelo seu zinco. Quando alguém te perseguir e falar mal de você, ore por essas pessoas. É... Ore porque daí esse processo vai acontecer nelas também. Saiu o coração de pedra, a luz começar a entrar. É... A Esther, ela vai encontrar com ele. E aí, qual que é a posição dele? Esther, o que você quer, Esther? Porque eu te dou até metade do meu reino. Eu estou disposto a tudo. Sabe? Você é minha esposa. Você é minha rainha. Né? A Vastê machucou o meu coração. Ela me envergonhou. Né? E eu confio em você. Né? Por isso eu faço uma aposta tão grande assim. Nesse casamento. Né? Na sua vida. E aí, ali, ela está ali para pedir para ele. Então, é algo que sai dele para ela. Ela se favorece. Mas, o que Deus está falando nessa mensagem, na introdução, né? Até a décima sexta, é. Não sei ainda qual que vai sair a décima sétima, mas é. E você? O que que você vai oferecer? E sabe o que que é? Jesus. É isso que eu tenho para oferecer. Porque isso é a melhor coisa. Então, se eu posso ficar com medo, mas eu vou ter que me arriscar a falar de Jesus. Eu vou ter que me arriscar a puxar. Vou ser junto comigo. Entendeu? Eu vou ter que achar alguma brecha na conversa para falar de Jesus. Meu chefe. Com o filho. Com o marido. Com a amiga. Com a vizinha. Vai. Porque Deus está cobrando. Vai ter que achar esse momento. Sabe? E aí, ela vai pedir pelo quê? Pelo povo dela. Por ela e pelo povo dela. Né? Mas, é que Deus falou assim. Ela esqueceu ele de fora. Ela esqueceu ele de fora. Por que que ela esqueceu ele de fora? Ah, ele é estrangeiro. Claro que naquela época, só quem era salvo, quem? Que se acreditava. Quem tinha o sangue judeu. E aí, tipo. Nem passou pela cabeça dela falar de Deus para ele. Para que ele se constrangir. Para que ele se arrependesse. Não, ela quer salvar o quê? Aqueles, na verdade, que já são salvos. Então, ela está pensando naqueles que já são salvos. Então, vamos dizer assim. Naqueles que já estão na igreja. E aí, esse xerxes. E aí, ele é tão estrangeiro. Ele é tão diferente que. Nossa, jamais. Não, o céu. Não, não vou falar sobre isso. Vou falar de coisas práticas. Ó, você pode escrever um decreto assim. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Estão me perseguindo no trabalho. Estão. Sei lá. Estou com uma dificuldade financeira aqui. Um negócio aqui, sabe? Um problema de saúde. Agora, falar de Jesus, falar de salvação, com xerxes, não. Não, 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 não. Então, nem passa pela... Foi isso que Deus mostrou. Qual é a tua responsabilidade espiritual com as pessoas com quem você convive? Né? É grande. Porque a gente busca nos relacionamentos satisfação, prazer, segurança, aquela coisa do instinto. Sabe? Do acolhimento. A estrutura familiar. Acolhimento. Acolhimento, entendeu? Nós queremos ser acolhidos. E muitas vezes, as pessoas geram esse acolhimento. Só que estão causando uma satisfação que é apenas daqui desse mundo. Esquecendo do acolhimento espiritual. Esquecendo daquilo que a gente pode oferecer de diferencial para as pessoas. Entendeu? Uma pessoa pode ser um ótimo amigo. Pode ser uma ótima esposa. Um ótimo vizinho. Um ótimo marido. Mas... E a tua responsabilidade, né? De converter pessoas sobre isso. Então, Deus me perdoa pelo meu egoísmo. Porque eu tenho responsabilidade. Colocar a cara no tapa, que é difícil, né? Meu Deus. A décima sétima. Lembra de tirar a sua aí, tá? Mas aqui é o 3,19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter... Uau, meu Deus. Uau, meu Deus. Entendeu? Que é sobre tudo que eu falo aí. A minha responsabilidade sobre a sua vida. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Então, agora, use das suas pernas. Use da tua força. Vai doer. Você vai chorar. Vai doer muito. Porque Deus vai mexer na ferida. Vai mexer. Lembre. Você vai chorar muito. Mas é pra curar. De novo. Porque eu estou encerrando isso. Aqui eu me retiro. Eu cumpri com o que Deus me pediu. Na sua vida. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. O que é essa? Existem duas sentenças pra você. Uma é esta. Que você morre na sua maldade. Você não se converte aí. Quando chega lá na frente, o cenário, ele é muito feio. Entende? É um cenário muito triste. E existe uma outra sentença, que é o Ezequiel 36. Existem duas sentenças pra sua vida. E depende do que você vai decidir a partir de então. E é como se eu, como Rainha Esther. E você também pode apresentar isso pras pessoas. Apresentar-se. Ei, Xerxes. O que você quer, Rainha Esther? Eu te dou até metade do reino. Vamos falar sobre isso depois? Sobre o que você pode fazer por mim? Vamos falar sobre o... Vamos falar algumas coisas aqui. Que eu vejo que são importantes. E que eu posso te ajudar. E não é em relação a dinheiro. Não é... É a responsabilidade espiritual. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Jesus. Aí você apresenta Jesus pra essa pessoa. Você avisa. A pessoa decide se vai se converter ou não. Há uma sentença. E no final Deus diz. Você livrou a tua alma. Porque quando eu tava saindo do banho, Deus disse bem assim. Olha só. Se você não faz o que eu estou falando. Porque Deus ficou na minha buzinada. Pra eu ter certeza. Eu nada farei por você. E... Vou te deixar cair lá. Lá onde vão aqueles que não são luzes. Não são luzes. Entendeu? Depois da morte, né? Então... Nós estamos aqui. Existe uma responsabilidade espiritual. Na décima sétima, eu digo. Eu livrei a minha alma. Deus está vindo com libertação e livramento pra mim. E a minha mensagem pessoal é algo também que eu nem sei o que. Deus vai abrir, mas... Deus vai abrir algo pra você. Entende? Fora que se você se converter... Eu fico muito mais solista. Porque eu não quero só livrar a minha alma. Eu quero realmente poder levar você para o... Eu? Levar não. Jesus, né? Mas eu digo assim, entendeu? Você é como essa estrelinha que leva... As pessoas até Jesus. E... Em nome de Jesus... Eu desejo que a tua sentença seja esse Ezequiel 36. Eu tenho me dito mesmo. E que é muito estranho. Porque... Como eu disse... É que assim... Eu passei por muitos traumas. Muito luto. E muitas vezes, quando eu me chego a Deus, eu peço assim... Senhor, eu quero descanso. Senhor, eu quero descanso. Senhor, eu quero descanso. Senhor, eu quero... O que eu mais quero é paz e descanso. Né? Só que no propósito não existe nem paz e descanso. Porque... O propósito, ele é ativo. O propósito, ele é dinâmico e há uma guerra espiritual. É como esse feto, né? Que horas que o feto descansa, nunca. Ele tá crescendo o tempo inteiro. Então, o propósito também. E a gente tem preguiça de orar pelas pessoas. Ainda mais se você já orou antes. Não deu certo. Preguiça, perda da frustração, medo de as pessoas fazerem cara feia. Sei lá, mas olha... Deus confirmou aqui. É isso que ele quer. Assuma a tua responsabilidade espiritual. Não busque só a satisfação dos relacionamentos. O teu prazer. O teu... Ai, eu tô de boa com a tal pessoa. Nós somos amigos. Eu tô tranquila com o meu marido. Eu tô tranquila com a minha esposa. A gente se dá super bem. Mas... E o aspecto espiritual? E o aspecto espiritual? Né? Porque a gente não pode pensar só daqui. Aqui é passageiro. Não seremos irmãos, amigos, vizinhos, marido e mulher pra sempre. Um dia a gente vai voltar. E vai voltar pra onde? Pra onde você vai voltar? Eu quero voltar pra Deus. Eu quero. E você também vai. Porque eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo a sua conversão. Eu profetizo um novo coração pra você. Eu profetizo que Deus vai responder através da tua vida, do teu rosto. E você vai ser uma estrela que vai levar as pessoas até Jesus. Eu profetizo que você terá responsabilidade espiritual sobre as pessoas. Sobre a sua esposa, seus filhos, ou futuros filhos. Amigos. É... Amigos. Estrangeiros. Amigo. Tchau. Muito obrigada a você. Eu sou muito grata mesmo. E... Até mais. Até mais. Obrigado.